Esse é o grave sede naquele bique, se inscreva no canal Parou, ao reverso Pique, 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 pique Encosta que agora tu toma sequência de sarradão Novinha delícia já tem a malícia, então para na frente e faz a posição Então sobe, então mostra legal sua disposição Se você é foda, eu quero ver agora a rebola na... No Tik Tok, olha a curva dela MS, mais uma na putão Não adianta a baninha Quer foda com isso aí? Pique, 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 p Se você é foda, eu quero ver agora rebola na vida No TikTok, olha a cor dela Vem, pode vim quebrando tudo Reblando, vou no movimento Vira de lado pro ticatu Quer fuder com isso em amor? Pode vim quebrando tudo Reblando, vou no movimento Vira de lado pro ticatu Eu vou naqueta, eu vou naqueta Pode vim quebrando tudo Reblando, vou no movimento Vira de lado pro ticatu Quer fuder com isso em amor? Música Isso é o Graviced naquele pique Se inscreva no canal Mas e se é o Graviced eso se acerca a mulherada? Música Obrigado.